O advogado Roberto João Estartere Sampaio Filho, que atropelou o publicitário Daniel Prata em novembro do ano passado, foi indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar. Imagens de câmeras de segurança mostram que o acusado estava a 140 km por hora. Nas imagens divulgadas pelo advogado das vítimas, é possível ver o acusado Roberto João Estartere Sampaio Filho, deixando uma casa de shows no bairro do Rio Vermelho. Momentos antes do acidente. Sem camisa, ele é chamado pelos seguranças e sai minutos depois. Nesta outra imagem, capturada por uma câmera instalada na Avenida CM, o relógio marca 5 horas e 12 minutos, quando o publicitário Daniel Prata reduz a velocidade para cruzar a via. Em menos de seis segundos, o impacto acontece. Daniel morreu na hora. Ele estava acompanhado da médica Luciana Tavares, que ainda passa por reabilitação e tem dificuldades para se locomover. O inquérito da Polícia Civil, concluído após dez meses do acidente, afirma que Roberto, que é advogado e professor universitário, estava a 140 km por hora. O acusado pelo crime, Roberto Estartere Filho, ficou detido por três dias após o acidente, mas responde o inquérito em liberdade. Ele foi indiciado por homicídio doloso quando há intenção de matar, lesão corporal grave e crime de trânsito, já que estaria dirigindo sob efeito de álcool. O que se percebeu foi que é um caso excepcional, um caso extraordinário. O acusado, ele se encontrava completamente embriagado, ele se encontrava em uma velocidade absurdamente excessiva, mais do que o dobro da velocidade permitida. Então, e tinha uma forma de condução absolutamente indiferente com a possibilidade de gerar o resultado morte ou lesão corporal para qualquer pessoa que estivesse naquela via. Caso seja confirmada a acusação de homicídio doloso, o acusado vê a júri popular. O inquérito foi concluído pela polícia e encaminhado ao Ministério Público. O Ministério Público é quem tem a legitimidade, a titularidade para, diante do material que foi colhido pela investigação policial, promover a ação penal correspondente para buscar a punição do acusado. Que a gente não tenha mais um caso a cair no esquecimento e na impunidade. Se for julgado como culpado dos três crimes, o acusado pode pegar até 30 anos de prisão.